O título de 1937 do Clube Atlético Mineiro foi homologado, ou seja, o Galo passou a ser tricampeão do Brasileirão agora. E aí o lance trouxe aqui a lista dos maiores campeões brasileiros. Lembrando que tá faltando aqui Curitiba, Bahia, mas esses clubes conquistaram de duas vezes pra baixo, né? O Bahia tem duas, o Curitiba tem uma, enfim. E aí temos aqui o Palmeiras, como é o campeão brasileiro, né? Contando lá, aqueles títulos de 67, enfim. Com os no total, o Santos é o segundo com oito e o Flamengo, o terceiro também com oito. Aí o quarto, Corinthians com o sete, quinto, São Paulo com o seis. Aí empatados ali com quatro títulos, em sexto, sétimo e o oitavo, temos Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Em nono e décimo, empatado ali, nono e décimo. Temos Internacional e Atlético Mineiro agora com três títulos cada. Ou seja, então temos aqui os maiores campeões brasileiros, os dez maiores no total.